E a gente volta falando sobre o caos no atendimento do Hospital Nestor Piva. Hoje, quem procurou a unidade de saúde em busca de socorro rápido teve que esperar muito. Pacientes reclamaram que esperaram mais de cinco horas pelo atendimento. Na recepção, vários pacientes à espera de atendimento. Muitos estavam indignados com a demora. A mãe de Samuel, por exemplo, uma senhora de 65 anos, chegou às 11 horas da manhã com fortes dores no braço e nas costas. Segundo ele, a idosa foi atendida mais de cinco horas depois. Um descaso. Tem pessoas aqui, eu cheguei, fui atendida, cheguei 11. Mas tem pessoas que chegou sete, chegou oito horas e a conversa é que não tem médico. Tinha um médico só atendendo, um médico atendendo e uma pessoa lá dentro para fazer a ficha. Ela falou que não tinha pessoas para atender, não tem enfermeiro, não tem ninguém. E aqui fora está esse descaso, lá fora está pior e lá dentro está pior ainda. Edenilza chegou ainda mais cedo, às 9 horas, apresentando pressão alta e dores no braço. Já eram quatro e meia da tarde e nada de atendimento. Eu acho uma falta de respeito com a saúde e com o ser humano, porque a gente está aqui sem poder sair para se alimentar, para tomar água, para nada. E fica aqui esperando e nada de ser atendida. Chama, chama um e nunca é a sua vez. Aí tudo bem que tem as pessoas que são emergentes, tem os idosos, eu concordo. Mas também tem pessoas que não estão em prioridade e foram atendidas na minha frente. Isso é pior ainda. À medida que outros pacientes iam chegando, também aumentava o número de reclamações. A minha saúde estava passando mal com pedra na vesícula e de repente o médico falou que não era para atender mais ninguém, parar a consulta, porque não tem mais lugar de ficar. Eu acho um absurdo isso aí, né? Absurdo. Está lotado aí a unidade? Cheio, está cheio, não tem lugar de ficar ninguém. Essas imagens feitas de um celular mostram a área interna da unidade de saúde. Observe que muitos pacientes aguardam atendimento. Cansados de esperar, alguns ficam sentados no chão. Eles dizem que é porque tem muita gente e o pessoal de fora também está chegando e tem muita gente, por isso que eles não estão assim dando conta, né? Porque os médicos estão de greve. Ela falou para mim isso. A assessoria da Secretaria de Saúde de Aracaju informou que o novo sistema, o prontuário eletrônico, segue a classificação de risco e prioriza os casos mais graves. Informou ainda que, geralmente, na segunda-feira, hoje, portanto, o fluxo de pacientes é sempre maior, porque muitas pessoas vão ao hospital em busca do atestado, o que ocasiona demora. Informou ainda que a escala de médicos estava completa, com quatro clínicos atendendo, além das especialidades.